Música Bom dia virtuosas desse meu Youtube! Bom dia mulher preciosa e vitoriosa desse nosso canal Mamãe de Três! Música Como vocês estão mulheradas, eu espero sempre, sempre, sempre que vocês estejam muito bem É o que eu peço nas minhas orações pela vida de vocês Eu estou muito bem, vamos pra mais um dia Estou o que nessa casa, solitária, cadê filho, cadê gente dessa casa, cadê o povo? A gente faz filho e filho pra ficar sozinha, hum, hum Gente, Davi e Keron Lai levei pra escola e levei Yasmin hoje de manhã também Já tá tudo arrumadinho, ó, ali também Levei Yasmin de manhã também, por quê gente? Yasmin tinha um passeio no Instituto do Câncer Infantil Aqui em Porto Alegre, a máquina vai começar a se centrifugar Deixa eu vir pra cá Aqui em Porto Alegre, né? Um passeio no Instituto, ela tava muito animada Ela levou esmalte pra pintar a unha das crianças, que os médicos permitirem, né? E ela tava muito, muito ansiosa por esse passeio Aí eu acabei, ó, falei, ó Aí eu acabei de receber uma ligação da escola Agora, agora, agora eu recebi a ligação Da diretora, dizendo que sobrou vaga nas vans Que a prefeitura disponibilizou pra escola E aí a Keron lá queria ir Se a Keron lá podia ir, né? Ela ia na turma da Keron lá e meia pra levar ela E a Keron queria ir E aí eu autorizei Então foram as duas manas do Instituto do Câncer Infantil aqui de Porto Alegre Hoje, né? Fazer a visita pras crianças E eu sei que vai ser bom, vai ser bom pra elas E Davizinho, então, ficou na escola, né? E eu tô solitariamente solitária Gente, o que eu vou fazer agora, gente? Vou lá pegar sala e cozinha hoje De manhã e de tarde, claro Vou gravar tudo pra vocês Espero que dê tudo num vlog só Senão eu divido em dois Mas eu espero que dê tudo num vlog só E eu comprei um empador de sofá agora Vou mostrar pra vocês que estavam em promoção ali no mercado Que eu passei agora Pra me ajudar hoje Porque eu vou deixar pra lavar a sofá semana que vem E lavar os ursos das crianças semana que vem também Então isso não vai ser essa semana Minha semana tá super ocupada A partir de amanhã, super mesmo Eu vou o quê, gente? Ficar rica Rica, rica Amanhã ou quinta Sim Quarta ou quinta-feira eu fico rica Passo compras, né? No mercado E, então, tem dia pra isso Vocês sabem que eu vou receber visita aqui em casa Então, gente, meus dias estão bem ocupados Então, hoje, bora na cozinha Bora na sala Vã, você só faxina esse canal? Não, gente Tem bastante rotina também Mas essa semana Vai ser muita faxina, mulherada Então, se você gosta de vídeo de faxina Já se inscreve no canal Já ativa o sininho de notificação Já me diz quem é você Aqui nos comentários Pra me saber quem é que tá me assistindo Quem é você? Quem é você? Ahn? E me siga no Instagram, tá, gente? Não deu tempo de eu fazer página no Facebook Assim que passar toda essa correria vai dar Mas eu vou dizer, gente Esse vlog, meu vídeo, todos os dias Tá tirando meu corpo Tirando o nosso corpo aqui de casa Que eu ia dizer mais pra vocês, gente Tô demorando pra responder os comentários também Fiquem tranquilas, tá? É porque eu tô na correria mesmo Assim que eu conseguir parar Já libero comentários E já também respondo, tá bom? Então, bora passar mais um dia comigo? Vamos lá, então, gente Chega de falar Chega de falar Chega de falar E bora trabalhar Esse aqui, gente Foi o que eu comprei, ó Da Cristal Sol Limpa carpetes Limpa carpetes, tapetes e estofados Vai me ajudar por quê? Porque eu só vou fazer aquela limpezinha básica, né? E aí já tiro aquela sujeirinha de cima mesmo, né? E eu comprei pra experimentar esse aqui Que tava barato Da Atrius Alvejante cloroativo Limpa, alveje e desinfeta Vamos ver Eu tava precisando Apesar de eu ter que fazer compras amanhã ou quinta Mas eu não posso ficar sem Então, mão na massa Apesar de eu ter que fazer compras amanhã ou quinta Apesar de eu ter que fazer compras amanhã ou quinta Apesar de eu ter que fazer compras amanhã ou quinta Apesar de eu ter que fazer compras amanhã ou quinta isn't microfone, né? Já limpei todo o meu rack, a televisão tá bem limpinha, gente, essa outra televisão logo sai daqui, tá? É porque ela tá estragada, eu vou fazer um último orçamento, porque eu já arrumei ela duas vezes, foi 700 reais quando a gente mandou arrumar, então eu vou fazer um último orçamento, se não der, aí eu vou colocar essa aqui num painel esse ano, porque esse rack sai daqui, vai entrar um painel aqui esse ano de 2018, tá? É por isso que tem, ó, tá estragado. O rack já tá limpinho, eu já limpei bem o sofá, gente, bem, 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 ele tá meio úmido ainda, mas a janela vai secar agora, assim que eu aspirar já vou ligar o ventilador pra ajudar a secar o sofá e eu aspirei pela segunda vez o sofá, tá? Gente, agora eu vou aspirar o chão e eu vou mostrar pra vocês como tem sujeira assim, ó, do ventilador, que saiu do rack, que saiu de cima da porta, olha aqui, vida real, ó, limpeza na vida real pra vocês, tá vendo, gente? Eu fui ontem assistir um vídeo de uma colega minha, poucos que eu tô conseguindo assistir com essa correria, né, e aí eu fui comentar, fui dar um oizinho pra ela e tinha um comentário lá, dizendo que... dizendo que como vocês limpam, geralmente a gente faz uma faxina e vai mantendo o resto do ano, né, não se faxina tanto, é loucura o jeito que vocês faxinam. Gente, eu não sei na casa de vocês, aqui em casa que são cinco pessoas, sempre tem muita roupa, sempre tem muita coisa pra fazer, porque é bastante gente, mesmo que eles me ajudam a conservar, mas olha aqui a sujeira que saiu, então não é loucura não, viu, tem que limpar. Bom dia, virtuosas desse meu YouTube! Bom dia, mulher preciosa e vitoriosa desse nosso canal Mamãe de Três! Como vocês estão, mulheradas? Eu espero sempre, sempre, sempre que vocês estejam muito bem, é o que eu peço nas minhas orações pela vida de vocês, eu estou muito bem, vamos pra mais um dia, estou ok nessa casa solitária, cadê filho, cadê gente dessa casa, cadê o povo? Gente, faço filho e filho pra ficar sozinha, hum, hum, gente, Davi e Keron lá, hein, levei pra escola, e levei Yasmin hoje de manhã também, já tá tudo arrumadinho, ó, ali também, levei Yasmin de manhã também, porque, gente, Yasmin tinha um passeio no Instituto do Câncer Infantil, aqui em Porto Alegre, a máquina vai começar a se centrifugar, deixa eu vir pra cá, aqui em Porto Alegre, né, um passeio no Instituto, ela tava muito animada, ela levou esmalte pra pintar a unha das crianças, que os médicos permitirem, né, e ela tava muito, muito ansiosa por esse passeio, aí eu acabei, ó, falei, ó, aí eu acabei de receber uma ligação da escola, agora, agora, agora eu recebi a ligação, da diretora, dizendo que sobrou vaga nas vans que a prefeitura disponibilizou pra escola, e se, e aí a Keron lá queria ir, se a Keron lá podia ir, né, e ela na turma da Keron lá, e minha pra levar ela, e a Keron queria ir, e aí eu autorizei, então foram as duas manas do Instituto do Câncer Infantil aqui de Porto Alegre, hoje, né, fazer a visita pras crianças, e eu sei que vai ser bom, vai ser bom pra elas, e Davizinho, então, ficou na escola, né, e eu tô solitariamente solitária. Gente, o que eu vou fazer agora, gente, vou lá pegar sala e cozinha hoje, de manhã e de tarde, claro, vou gravar tudo pra vocês, espero que dê tudo num vlog só, senão eu divido em dois, mas eu espero que dê tudo num vlog só, e eu comprei um empador de sofá agora, vou mostrar pra vocês que estavam em promoção ali no mercado que eu passei agora, pra me ajudar hoje, porque eu vou deixar pra lavar a sofá semana que vem, e lavar os ursos das crianças semana que vem também, então isso não vai ser essa semana, minha semana tá super ocupada, a partir de amanhã super...